A segunda trava no rodado, Senhor maravilhoso O, 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 o o, o O, 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 obu Ostentação, fora do normal É aqui no CESI, no nosso centro cultural Ostentação, fora do normal Sem ventilador no calor a gente passa mal Caso o brilho esquente temos o ar-condicionado Só que há mais de um ano ele se encontra quebrado